Então quer dizer que a partir de 12 vezes de R$ 59,99, a Velox Assessoria ajuda você que perdeu a CNH, tá suspensa, caçada, é isso? É, e se você foi pego aí na Lei Seca, aí o desafio é você encontrar um preço melhor que o nosso, a partir de 12 parcelinhas de R$ 59,99. Liga no 0800-5910-553 e confira. E é sem burocracia. Sem burocracia, sem filas e é claro, o melhor atendimento pra você. CNH suspensa ou caçada é aqui na Velox Assessoria. Vem pra cá, aproveite. Vem pra cá.